Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações do seu canal do YouTube e mantenha-se sempre atualizado. Hoje eu vou apresentar um dos menores GPS do mercado com a maior eficiência por seu tamanho. Esse aqui é o Garmin Edge 25. Para quem não conhece a Garmin, a Garmin é uma empresa de GPS, há muitos anos no mercado, tanto de navegação como náutica e também de ciclismo, inclusive corrida. E hoje ela resolveu fazer um aparelho compacto, mas com o mesmo poder de um aparelho top de linha. Então no caso da versão Edge 25, nós temos duas versões, a versão padrão, que é somente o equipamento, e a versão bundle. Essa daqui é a versão bundle. A diferença entre eles é apenas a do sensor cardíaco, que está aqui na minha mão. Essa cinta cardíaca é a versão padrão da Garmin, é a cinta comum. Portanto, ela não pode ser lavada nesta área, pois ela não é desmontável, assim como na cinta premium. Na parte traseira, que é elástica, é possível lavar, desde que seja desmontada corretamente, para que não haja desmonte errado. A cinta cardíaca é opcionalmente vendida por fora. Então o consumidor pode comprar a cinta, se preferir, para utilização em outros aparelhos que utilizam o protocolo ANT. Então caso você tenha um outro tipo de GPS, exemplo, Brighton, Sigma, ou outras empresas que utilizem essa tecnologia, você vai poder utilizar a cinta também. O equipamento, aqui está, compacto e potente, como a própria Garmin diz. Então você tem todos os recursos base aqui nos botões, o painel traseiro, a parte de recarga aqui atrás, esses pinos de conexão, os pinos são aço inox, então não haverá problema com umidade. Porém, a própria Garmin adverte que caso o equipamento sofra uma queda que entre em um rio ou uma poça de água que seja submerso, existe o risco de queima do aparelho e a garantia não poderá ser atendida. Kit incluso dele. Suporte para guidão, borrachas de montagem, cabo USB para recarga, exclusivamente para os pinos de conectividade, ou seja, o cabo comum que você tem do seu outro Garmin não será compatível a não ser este aqui. Funcionalidades do Garmin. Você vai ter altimetria, velocidade, cadência, sensor vendido separadamente, suporte cardíaco, no caso do bundle, ou suporte avulso, caso você queira usar um outro sensor cardíaco, suporte a voltas, caso você queira fazer um processo de circuito, suporte a notificações do seu smartphone. Então você pode usar o seu smartphone conectado via Bluetooth para poder ter as notificações de mensagens, de SMS, e-mails ou ligações. Ele não suporta aplicativos externos como WhatsApp ou entre outros. Também suporta, no caso, a conectividade com Strava. Você pode configurar o modo Bluetooth conectado com o seu smartphone com o aplicativo Garmin Connect devidamente baixado no seu Android e você poderá fazer a sincronização dos seus dados. Ou, se preferir, você pode transmitir via PC utilizando o cabo de recarga juntamente com o programa da Garmin Connect. Lembrando que sempre o programa da Garmin Connect você vai ter que manter o seu Garmin atualizado, seja o Edge 25, o Edge 520 e assim por diante. O produto possui garantia de um ano contra defeito de fabricação, suporte da Garmin no Brasil. Eu, como revendedor autorizado, tenho acesso à reposição de peças, se necessário, desde que esteja na minha alçada. E todo o reparo é feito nas lojas da Garmin, não é feito por nós, lojistas. O produto acompanha, no caso do Edge 25, além dos itens base, a caixa, manual de instruções e nota fiscal. Caso você tenha interesse no produto, eu faço a encomenda à Garmin e recebo aqui na loja e mando para você para o Brasil inteiro. Se você tiver mais alguma informação ou quiser sanar alguma dúvida em relação à conectividade, recursos ou até mesmo a questão do funcionamento, deixe seu comentário aqui no vídeo ou me deixe um contato no WhatsApp ou no Facebook. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.